E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? É o seguinte, hoje dando continuidade a série de reviews E dessa vez eu me lembrei aqui de colocar os gráficos no talo, né? Pelo menos nesse momento inicial aqui Pra ficar mais bonita, né? Dá pra ver a armadura do personagem e tal Como dica aí que os inscritos colocaram e eu sempre esquecia Lembrando que eu tô na conta do Fantasma, Nabis Fantasma Ele me prestou aí, tá cedendo a conta Pra eu estar fazendo esses reviews, que minha conta é bem paupérrima de armadura E assim, se você não é inscrito no canal dele, cara, tá perdendo Corre lá, se inscreve, porque tá demais, o menino tá crescendo muito rápido aí Devido ao conteúdo de qualidade dele O link vai tá na descrição Vai ser o primeiro link da descrição Clica aí e se inscreve que é nóis Galera, seguinte, hoje o review é da armadura Anubis Anabis É a armadura exclusiva da classe Assalto Então somente a classe Assalto tem essa armadura aqui Bem estilosa, né? Parece... o capacete parece uma caveira metálica Bem tchan assim E assim, eu vou tá falando um pouco das especificações Descrição, suporte do uniforme Depois habilidade e a gente vai pra uma partidinha Referente à descrição A morte não é um problema com a armadura da classe Anubis Da classe... a armadura classe Anubis Batizada em homenagem ao deus egípcio da morte Essa armadura permite que seu utilizador seja reinserido mais rápido ao morrer Suporte de uniforme O dano aumenta em 25% quando o Berserk está ativo Esse Berserk, se eu não me engano É a habilidade Então quando você ativa a habilidade Que você tem um ganho de 40% Você ainda tem mais 25% Então estamos falando de 65% de dano É... a recarga... a habilidade de recarga do uniforme É o eterno O usuário é reinserido 4 segundos mais rápido Ou seja, basicamente você está jogando uma partida de classificação Como a sem classificação Que tem aquela reinserir instantaneamente Então é muito recomendável aí Se você está jogando liga Está jogando algum evento Tipo... é... que você precisa fazer uma frag muito boa Cara, você não precisa esperar 5 segundos Então vamos dizer assim É... que você morreu, sei lá, 10 vezes na partida É... então ao todo você perdeu basicamente 50 segundos Está dando um recarregar aqui, um reconectar Ao todo você perdeu 50 segundos de... de partida Numa partida que tem 6 minutos Então você só vai ter 5 para recuperar Caramba, deu erro aqui na internet, cara Deixa eu sair... Ó, meu Wi-Fi aqui, cara Está conectado Deve ter caído por um momento Esperar reconectar Então você perdeu 1 minutinho Isso se você morrer 10 vezes Dependendo se você está em um evento lobo Porra, mano O negócio é muito louco Você vai morrer pra cacete Então isso te permite Então com a habilidade dessa armadura É... se você morrer 10 vezes Você só vai ter perdido 10 segundos Numa partida inteira Então é muito GG, galera É muito GG Essa armadura Sem contar que é bastante bonita Bastante bonita E aqui na parte de redução de danos Vamos lá É... nem se compara A armadura padrão Ela é bem mais forte Ela é mais fraca Que a Samurai Bem mais fraca Ela é um pouquinho mais fraca Que a Legionário Ela é um pouquinho mais fraca Na Apocalíptico Na parte de explosivos Ela é minimamente É... mais fraca Que a Lobo Em ambos E Traje de Papai Noel também Baluarte Dá uma saravada, né De... de show E o Patriota Pouca coisa também Mas assim A vantagem que ela tem Sobrepõe esse defeito dela Que ela não é muito resistente A balas e a explosivos E vamos aqui para o meu setup Cara, tô de boss Nossa senhora Tô de boss Que é onde, moleque? Eu tô de Kog, tá? É... KM6 É... mirazinho Eu vou deixar essa mira aqui Que o Fantasma Que o Fantasma tinha deixado Na... na... Na conta dele Eu não gosto muito Mas eu vou deixar É... também o pigentinho aqui, né O ornamento Eu não curto Mas eu vou deixar Do jeito que tá aqui Eu vou deixar Só pra vocês saberem Que é Kog KM6 Vou na última pistolinha aqui KM7 E a granada Que o pessoal fala Que eu sempre falo errado Mas eu não sei pronunciar E pra mim É concussão É assim que eu falo Beleza Galera, é o seguinte Agora eu vou pra gameplay E... Eu vou reduzir os gráficos Não, vai cair de novo Vou reduzir os gráficos Do jogo Na gameplay Pra gameplay não travar Entendeu? E assim Se você curtir Já deixa o seu like Se você não é inscrito Se inscreva no meu canal Se você já é inscrito Cara, muito obrigado Tamo junto sempre E galera Conto com o comentário De vocês aí Caso tenha alguma dúvida E com o apoio de vocês Sempre Tudo de bom aí Tudo de melhor pra vocês No mais é isso galera Tamo junto Valeu Falou Fui Minha internet tá foda Piu Tia Tia Uh-huh, uh-huh Vince, why? If you're lucky, you could be my one and only Cause when I'm not with you, Lowe's feels lonely Girl, I go so deep, from the back slowly But it's probably better off if we stay homies Hit the street club, girls get big tips from me When I do this show, shit, I know you're missing me When I get back, buy you diamonds from Tiffany's Relax, girl, and you might just get a kiss from me Like this, like that, white dude, white hat Yeah, I gotta do this show, but I could take a flight back Yeah, I swear to God, girl, I will be right back Got cheese, my strap, my chain, I'm at Chevelo, who have you doing stuff that you dream about? You are all I think about, bathroom, steam it out Spend $2,000 every bar I'm in Hit the Ritz-Carlton champagne bottle You could be my one and only I can be your one Come on, let's take it slowly I'll show you how it starts Like this, like that, like this, like that Girl, it's only one kiss Relax, I know Every time I see you, girl, my heart beats fast Like I'm trying to win a race I won't take last And you know you got a great ass Got me lost up in your curves No break past I ain't never seen your type before It's like you brought me to life, but now I'm dying for Now I'm dying for Not with you, my place is yours I got a stick shift, let's test drive your course Got you wetter than a diving board Louis bag, black leather, one swipe, it's yours When you're over, so you're my award You got a place down, something I just might explore Oh, and I ain't trying to take this slow Cause when I'm with you, my heart just knows So come on, let's go Take my hand, give me a chance I could be your man You could be my one, then know me I can be your one Come on, let's take it slowly I'll show you how it's done Like this, like that Like this, like that Girl, it's only one kiss Relax, I know Jump, lose, I already know you I wanna know who your friends are Ten one and only's, but I'm looking for a fresh start Wake up to tone, you can call this shit a head start Fall asleep in Denver, wake up in Denmark Shut the door, I want you to be mine Saying that you need time, free time Girl, you need some me time Take a slow rewind, make it come three times I stay on the green, 420 is my tea time Do it the fairway, make you my only one Pulling one, Gucci, shoes, canary, diamonds So you know it's um Sharp and music boys, wallpaper, origami I get the thing wetter than a bottle of Dasani Rolls of your time, pee bottles coming at you Girl in the bed, I go nuts, go cashews Yes, I'm an ass dude, but you can bring them titties out Like 50 blunts as I bring the whole city out Lose You could be my one and only's, I can be your one Come on let's take it slowly, I'll show you how it's done Just do it like this, like that, do it like this, like that Girl, there's only one kiss, relax, I know You could be my one and only, I can be your one Come on let's take it slowly, I'll show you how it's done I ain't never seen you tight before How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar Take my hand girl, don't look back Yeah Uh-huh Uh-huh Vince What? If you're lucky, you could be my one and only Cause when I'm not with you, Lose feels lonely Girl I go so deep, from the back slowly But it's probably better off if we stay homies Hit the street club, girls get big tips from me When I do this show, shit, I know you're missing me When I get back, buy you diamonds from Tiffany's Relax girl, and you might just get a kiss from me Like this, like that, white dude, white hat Yeah I gotta do this show, but I could take a flight back Yeah I swear to God, girl, I will be right back Got cheese, my strap, my chain, I mess Chevelo, we'll have you doing stuff that you dream about You're all I think about, bathroom, steam it out Spend two thousand dollars, every bar I'm in Get the Ritz-Carlton, shift and bottom You could be my one and only I can be your one Come on let's take it slowly I'll show you how it's done Gotta do it like this Like this, like that Like this, like that Like that, girl, it's only one kiss Relax, I know Every time I see you, girl, my heart beats fast Like I'm trying to win a race, I won't take last And you know you got a great ass Got me lost up in your curves, no break pass I ain't never seen your time before It's like you brought me to life but now I'm dying for Now I'm with you, my place is yours I got a stick shift, let's, let's drive you close Got you wetter than a diving board A Louis bag, black leather, one swipe, it's yours When you're over, so you're my award You got a place down, something I just might explore Oh, and I ain't trying to take this slow Cause when I'm with you, my heart just knows So come on, let's go Take my hand, give me a chance I could be your man You could be more one than money I can be your one Come on, let's take it slowly I'll show you how it's done Gotta do it like this, like that Like this, like that, girl, it's only one kiss Relax, relax, I know Jump, low, I already know you I wanna know who your friends are Ten one and only's, but I'm looking for a fresh start Wake up to tone, you can call this shit a head start Fall asleep in Denver, wake up in Denmark Though I want you to be mine Saying that you need time, free time Girl, you need some me time Take a slow rewind, make it come three times I stay on the green, 420 is my tea time Make you my only one, pulling one Gucci shoes, getting every time